Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar uma deliciosa porção de camarão com molhinho dipping sensacional. Vamos lá? A receita de hoje é uma porção deliciosa de camarão frito na frigideira e eu vou ensinar também um molho de acompanhamento, um dippingzinho à base de maionese que é sensacional. Vamos começar a receita? Olha, eu peguei aqui meio quilo de camarão, isso aqui é o camarão cinza, tá? E como é que eu vou temperar ele? Eu vou fazer ele inteiro, com a cabeça, com os pés, com o rabo, com tudo, com a caixa. Tem que ser assim porque assim ele fica com mais sabor, ele fica muito mais gostoso. E olha, vamos temperar ele com sal de bacon. O sal de bacon você já sabe, está vendo em nosso site que é www.bbqemcasa.com.br Vamos jogar aqui, ó, uma boa quantidade de sal de bacon, sem exagero, é claro. Vou colocar também alho, alho fresco picado, pode usar o alho que você quiser, tá? Ó, uma quantidade boa de alho. Vou jogar agora azeite extra virgem. Azeite vai ajudar na hora de fritar e vai ajudar também a pegar todos os sabores do tempero do marinado. Eu vou picar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Vou colocar junto, né? Você pega a salsinha e a cebolinha, faz um bolinho com ela e pica fino. Vamos pegar aqui, salsinha e cebolinha, vamos colocar no camarão. Deixa aqui um pouquinho, porque eu ainda vou precisar para o molhinho de salsinha e cebolinha. Aqui já tem uma quantidade suficiente para colocar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou misturar, só para incorporar os ingredientes. Ó. Vamos incorporar bem. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. A pimenta do reino vai dar mais um frescor, um ardidinho, um gostinho sensacional. O segredo de cozinha é sempre panela quente. Então, panela muito quente para essa receita também. Vou colocar aqui no máximo. Vamos deixar aquecendo aqui. Já já eu jogo azeite. Gente, dá uma olhada aqui, ó. A panela já ficou quente, bem fumegante. Vou colocar aqui azeite. Uma pequena quantidade de azeite. E vou colocar o camarão para fritar. Só jogar, sem mistério. Vou fazer em duas etapas. Por quê? Porque eu não quero que a panela esfrie. Então, vamos colocar um pouquinho para ele selar bem. Aumentar aqui mais o fogo. Para ficar bem legalzinho. E já já eu mostro para vocês como está ficando. Isso aqui é um conhaque francês, Napoleão. Muito bom. Vamos jogar uma pequena dose e flambar. Dá uma quantidade. Pegar o pote, o rosqueiro. E voar lá. Vamos dar uma flambada. Olha esse cheiro. Isso é demais. O que eu vou fazer agora, vou pegar aqui, ó. Uma belíssima louça da Andrea Concentino, que mandou para a gente. E já vamos colocar essa porção. Uma porção de camarão já está pronta. Vamos agora fritar a outra porção. Vamos deixar a panela esquentar de novo. Colocar azeite. E vamos fritar o resto. Gente, dá uma olhada nessa belezinha. Olha como nossos camarões ficaram bonitos. E agora, o que eu preciso fazer? Vou deixar eles descansando aqui, pegando todo esse sabor. E vou fazer o nosso diaping, né? O nosso molhinho. Olha, eu preciso pegar aqui. Maionese. Aqui tem um potinho de maionese daquele pequenininho, tá? E segundo ingrediente, limão. Ó, limão siciliano. É mais bonito, é mais suave, é mais gostoso que o limão comum. Vou tirar aqui uma rodelinha dele. Bem fininha. Ó, tá aqui, ó. Suficiente que eu preciso. O que eu vou fazer com essa rodelinha? Eu vou picar ela bem pequenininha. Ó. Aqui, ó. Pra mim já tá bom essa quantidade. E vamos colocar isso aqui dentro do nosso potinho com a maionese. Ó. Isso aqui dá um aroma, um sabor sensacional pro seu molho. A gente tem que usar com a casca mesmo, porque a casca é rica em sabor. Então a gente quer esse sabor. Vou pegar aqui, ó. Mais meio limão siciliano. E vou espremer ele pra pegar o suco. Ó. Bastante suco de limão pra ficar bem refrescante. Agora, pra ficar mais refrescante ainda, Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de salsinha com cebolinha. Tá muito gostoso isso. E é claro, um pouquinho de hortelã fresca. A hortelã vai dar um aroma sensacional. Vamos picar ela bem pequenininha também. Igual a gente picou a salsinha. Picadinho. Vamos pegar e vamos colocar aqui dentro do potinho. Ó. Colocou no potinho. Agora é só misturar essa belezinha. Gente, dá uma olhada nessa belezinha. Olha que bonito. Isso é demais. Eu tenho certeza que você tá ficando com fome. Eu tô demais. Mas antes de comer, é claro. Quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Dar um like. Compartilhar o vídeo. Adicionar os favoritos. Curtir a nossa página lá no Facebook. Seguir a gente no Instagram. Todas essas coisas que existem por aí. E vou me despedindo agora. E até a próxima. Vamos pegar aqui, ó. Camarãozinho. Tirou a cabecinha. Tirou. Molhinho no jipe. E, ó. Hummm. Hummm. Isso é demais. Hummm. Demais. Hummm. 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 Hummm.